100 milhões de reais. Foi esse o valor que uma quadrilha movimentou lavando o dinheiro do tráfico. 11 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal e também do Ministério Público e mais de 3 milhões de reais foram apreendidos. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio. Eles são acusados de integrar o esquema de lavagem de milhões de reais para o Terceiro Comando Puro. Além do Rio, a Operação Fim do Mundo aconteceu em São Paulo e Santa Catarina. Na capital fluminense, o cabeça do esquema Edinho Portugal foi um dos presos. Segundo a denúncia, ele era responsável por inserir drogas da quadrilha no Rio e em Minas Gerais. Os policiais fizeram buscas em endereços dele, como condomínios em Mangaratiba e Angra dos Reis, destinos dos mais procurados da Costa Verde do Rio. Em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, dois irmãos são acusados de comprar casas, como essa, para lavar o dinheiro do tráfico. Duas lanchas, um jet ski e esse carro esportivo foram apreendidos. Segundo a PF, a mãe, as esposas e as irmãs da dupla movimentaram valores exorbitantes em contas bancárias. Esse núcleo criminoso específico, eles inseriam drogas e armas no Rio de Janeiro, só que a partir do momento que adquiriram um valor, na verdade uma vida, um padrão de alto poder aquisitivo, passaram a comprar imóveis em Santa Catarina, especificamente em Balneário Camboriú e Camboriú, e dar uma aparência lícita para esse dinheiro de uma relação espúria. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro apontam que os criminosos lavaram 100 milhões de reais depois de vender drogas e armas para traficantes do Rio de Janeiro. Além disso, com compras de imóveis, veículos e abrindo empresas de fachadas no sul do país, eles tentavam dar um ar de ilegalidade a todo o esquema criminoso. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 32 contas bancárias dos denunciados, que somam mais de 22 milhões de reais. Os acusados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.